A gente segue toda espalhada por São Paulo, pelo país, pelas cidades onde haverá segundo turno, a Beatriz Manfredini, o Marcelo Matos e agora o Antônio Wells chegando para nos contar sobre a eleição em Taboão da Serra, abalroada por um gravíssimo atentado contra o prefeito e candidato à reeleição, José Aprigio, que foi atacado, teve o carro onde estava atacado em Taboão da Serra, depois de um evento de campanha, tiros de fuzil, qual é o estado de saúde do prefeito e candidato à reeleição hoje, Antônio? Bom dia. Fala, meu amigo Colombo, tudo bem? Bom dia para você, para a Lívia, para todo mundo que está acordando com a gente na programação da Jovem Pan. É isso, o José Aprigio, prefeito de Taboão da Serra, que sofreu uma tentativa de homicídio, recebeu alta do hospital israelita Albert Einstein, onde ele estava desde a sexta-feira de 18 de outubro, quando ele foi baleado no ombro, na BR-116, enquanto ia para um almoço depois de compromissos de campanha. De acordo com a polícia, um outro veículo emparelhou o jipe Renegade blindado, que transportava o prefeito de Taboão da Serra, e um dos integrantes disparou pelo menos cinco vezes. Como você bem disse, não é Colombo, a Secretaria de Segurança Pública disse que foi um disparo de fuzil, que conseguiu penetrar a blindagem do vidro traseiro e atingir o prefeito de Taboão da Serra. O Daniel Cohen, que é o delegado que conduz as investigações sobre esse ataque, disse que existem provas do envolvimento de quatro pessoas nesse caso. O Gilmar de Jesus Santos, de 33 anos, que foi preso entre os municípios de Osasco e Barueri, além de Jefferson Ferreira de Souza, que auxiliou na fuga, e mais duas pessoas. A polícia também disse que há indícios que essa foi uma ação planejada, há imagens, por exemplo, mostrando uma reunião dos criminosos antes dessa tentativa de homicídio. A polícia também fala que esse grupo pretendia utilizar um trecho entre a emboscada e a fuga, que indicava planejamento e conhecimento. O aprígio disputa a reeleição no segundo turno com o candidato Engenheiro Daniel do União. No primeiro turno, o Daniel recebeu 48,98% dos votos, enquanto o prefeito do Podemos ficou em segundo com 25,93% dos votos. Lembrando que Taboão da Serra é um dos 18 municípios no estado de São Paulo, onde o segundo turno acontece. É claro que a gente vai acompanhar todos os desdobramentos dessa investigação muito, muito de perto por aqui. Volto com vocês. Valeu, Antony. Antony Wells ao vivo, direto de São Paulo.